Para a gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Ana Paula, você está recebendo uma lucra de amor, uma salva de palmas para ela pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas para o cara, palmas para a família, palmas para os amigos E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera Eu queria vocês bem juntinho, Ana Paula, pessoal junta bem Pessoal que está aqui em cima da calçada, queria que vocês ficassem mais pertinho Para mim não filmar vocês de costas, filmar de frente Galera que está aqui mais no fundo, junta mais para direitos Isso, isso Tudo bem juntinho, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Ana Paula, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar para mim, olhar para o meu carro Para a pessoa que está recebendo a homenagem E as pessoas pensam assim, meu Deus que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse eu mato E por aí vai Mas uma coisa minha amiga, é fato A diferença é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher Pode bater palma que ela merece, merece muito Esse tipo de homenagem uma mulher para receber Ela tem que ser muito amada Especial Diferenciada E Carlos, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou contar Uma das coisas mais legais que eu achei quando o Carlos me chamou para te dar esse presente Foi compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos Eu acho que só esse pequeno gesto já mostra o carinho, o respeito e o amor do homem com quem você se relaciona Parabéns de verdade por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Porque às vezes as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico E eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Posso? Posso? Tem tanto homem, Zé Ruela Zé Ruela Que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um jogo de panela Compra um fogão Compra uma geladeira Reforma a cozinha Como se esses fossem os melhores presentes que uma mulher pudesse receber E ela quer um presente para ela, não um presente para a casa Por isso, minha amiga, você tem o privilégio de ter um homem que vale a pena Compartilhar sua vida, sua história Que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento E você é uma das poucas mulheres privilegiadas que pode sair da sua casa e falar assim Hoje eu vou sair com o meu pretinho básico Uma salva de palmas para a nossa homenagem Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem do seu amor Receba essa mensagem com muito carinho Carlão, tira uma casquinha, aproveita Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro, uma paixão nos tomou E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será a melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Uma salva de palmas Olha minha amiga Eu não ia falar Mas eu falei pra você Que o meu nome é Nelson Namo de fofoqueiro Eu acho que O Carlos escolheu uma música Mas eu acho que hoje Ele tá com vontade de dormir pelado E eu tenho um recadinho pra você Eu tenho um recadinho pra você Essa música é louca hein Calão Oi amor Pra falar a verdade eu nem sei qual será a sua reação Eu imagino que você deve estar com um pouco de vergonha Mas quer saber Eu não tô nem aí Eu quero Eu quero É gritar pro mundo O quanto você é importante E especial na minha vida Você me faz um homem melhor Completo Feliz Realizado Se muita gente acha que o que eu tô fazendo pra você É o maior mico do mundo Pra todas elas Eu vou gritar e falar bem alto Mico Mico eu não tenho ninguém pra amar Eu Eu tenho você Por isso eu pensei em te dar um presente Que ficasse pra sempre Guardado E registrado Em seu coração E em nossas memórias Você não faz ideia Do quanto você é importante E especial na minha vida E essa foi a forma que eu encontrei Em meu nome Em nome da nossa família Em nome dos nossos amigos Foi a forma que eu encontrei Pra te dizer Feliz aniversário Eu amo você Feliz aniversário Nós Amamos você Pode bater palma aqui Merece, merece mesmo pessoal Calão Chega mais aqui Carlos Vem cá Palmas pro Carlos Chega mais aqui Carlos Vem cá Vem cá Primeiro eu quero te agradecer Pelo carinho Pela confiança Olha pra esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Mas eu vou te dar uma moral Pera aí Palmas pro Carlos Malha as palavras É bem complicado Falar assim Eu não pensei nada Pra falar Mas Eu vi Foi de coração Se eu não gostasse Se eu não amasse Eu não tinha feito isso Então sim Porque eu gosto muito dela E Foi um presente Que ela ia ficar feliz Tá bom Obrigado Pode bater palma aí pessoal É o Bicão Bicão É o Bicão Estamos ao vivo no Facebook Vem cá minha amiga Vem cá Vem cá Pode continuar filmando Pode continuar Queria que você Desejasse feliz aniversário Pra esse presente Vou fazer uma coisa Que eu raramente faço Segura o microfone Não tá ouvindo não Pô O que tem que falar Dessa pessoa aqui Que eu amo Eu não tenho o que falar Não Paulo Sabe que eu amo É de paixão É de paixão A gente Às vezes A gente 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 Eu quero desejar Pra você Muita saúde Felicidade Amor Sucesso Tudo de bom Porque você merece Você é uma pessoa Super iluminada Tá bom E eu peço Todo dia Pra Deus Que você continue Sendo Essa menina Linda E minha sobrinha Né Puxou pra quem Caramba Pode bater palma Pode bater palma Pode bater palma Que merece Merece mesmo Pessoal Vem cá Minha amiga Tô filmando aqui Continue Eu deixo o microfone Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber Se mais alguém Queria falar Alguma coisinha Ou se vocês acham Que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso 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 Vem minha amiga Pode bater palma Que merece Merece mesmo Você sabe que O mais legal do meu trabalho É quando eu consigo fazer Com que os meus clientes Se transformem Em meus amigos Você sabe Sua tia é minha amiga Você também E quando eu fiquei sabendo Que a homenagem era pra você Eu fiquei muito Muito feliz E Bicão Você é o cara, mano Vamos subir, Bicão Muito legal Atitude Gesto Porque Se muitas mulheres Dizem que homens São todos iguais Eu acho que Atitudes como a sua Mostra que existem Aqueles que fazem E faz A diferença Na vida de uma mulher Então olha pra esse presente Que a vida te deu Minha amiga E fala o que vem do coração Uma salva de palmas Para a palma Nossa Nem sei por onde começar Não sou muito boa com as palavras Eu sou boa com as palavras Para escrever Na internet Mas assim Aqui e agora Eu fico muito nervosa Mas Eu Eu só tô um pouquinho brava com ele Porque Não arrumei o cabelo Não Não fiz unha Coloquei qualquer roupa Assim Não Qualquer roupa não Porque eu vim homenagear também Os amigos aqui Bafão e o Anderson E olha só Não arrumei cabelo Não fiz unha E ele Me pegou desprevenida Mas tá valendo Então Eu acho que Tudo que eu queria agradecer Por Por tudo que você é Pra mim Por tudo que você faz Acho que todo casal Tem uns momentos lá De suas briguinhas A gente tem as nossas Mas Você é uma pessoa Que tá sempre do meu lado Nas horas boas Nas horas ruins E Queria dizer que você também Pode contar comigo pra tudo Pra qualquer coisa Que eu também Vou estar sempre do seu lado Muito obrigada Por tudo que você é E que você continue assim E só Queria que você tiver Só um pouquinho mais de paciência Só isso que eu quero Se você tiver Só um pouquinho mais de paciência Aí vai ser perfeito Obrigada Por tudo que você faz por mim Pelo que você é Pelo que você Pelo marido Por sempre poder contar com você E eu te amo muito E queria agradecer Por todo mundo Todos vocês que estão aqui Eu gosto de todo mundo E todo mundo Quero que saiba Que quem Pode contar comigo sempre Obrigada Viu gente Obrigada mesmo Uma salva aqui Palmas pessoal Vai lá juntinho Lá da galera Como é que você chama? Espelho Palmas Espelho Vai lá Espelho Representa Sem as pessoas mudarem daqui A amizade está acabada Já falei Já falei Vou ver o bagulho Bebrando a água Não tem jeito Como é que você chama? Miguel Palmas pro Miguel Pessoal Vem cá Miguel Tô me sentindo Raul Gil Palmas pro espeto Fala o que você quiser Eu amo muito Minha madrinha Ela é tão linda Que eu nunca vou parar De dar um abraço nela E beijo Então vai lá e dá um beijo Dá um abraço e um beijo Podem bater palma aí pessoal Eu queria fazer o seguinte Eu queria que vocês ficassem mais juntinho Junta mais aí pessoal Junta mais Junta mais Eu quero que ela realmente Sinta essa abraçada Por vocês Vem cá Todo mundo bem juntinho Bem juntinho Como é o nome desse corintiano? Vem cá Vem cá Weber Palmas pro Weber Weber Eu vou falar uma coisa pra você Eu não sou corintiano Não vou falar meu time Mas azar o meu Pior que é verdade Então Fala aí povo Siga o líder Siga o líder Vai Corinthians Vai Corinthians Agora fala o que você quiser Pra Ana Paula Ana Paula Você minha amiga Eu te amo muito Ai que bonitinha Boa salva de palmas pessoal Ai que fofo Às vezes uma alagra Não vale mais do que um discurso Pode bater palma Que merece Merece mesmo pessoal Muito bom Fica lá juntinho Fica lá juntinho da Ana Paula Entendeu? Seja que Às vezes geralmente Quem tem pouco Quem tem menos paciência É a mulher O cara deixa a toalha molhada Em cima da cama Deixa o banheiro Tudo molhado Janta e não coloca o prato na pia Não é isso? Mas cara São tão São detalhes tão pequenos Que acabam sendo irrelevantes Pessoal eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns Parabéns pra você Eu sou da praia Eu quero ouvir Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns pra você Eu quero ouvir Muitas felicidades Parabéns a Ana Paula Mas pera um pouquinho Que eu preciso falar Uma coisinha pra você Minha amiga Eu sei que não é só você Que tá fazendo aniversário Tem mais duas pessoas Não é isso? Quem que é Calão? É o Anderson E o Bavão Passava de palmas pra eles também pessoal E quem bem também A Zulani E palmas pra Zulani também A Zulani fica pertinho Se não for lá Domingo Essa aí é pra vocês abrirem E celebrar o aniversário de vocês também geladinha Beleza? E pessoal Neste momento mais que especial Vamos cumprimentar A nossa homenageada E também os aniversários Pessoal Vamos cumprimentar o pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.